Oi pessoal, aqui é o Alessandro Cristais Aquários, passando aqui para uma notícia muito bacana. Acabou de chegar no site, acabamos de colocar no site um lote de drusas de cristais fantásticas. E há um precinho muito, muito bom. Quem conhece o site sabe que tem um tempinho que não tem drusa muito boa lá. É que estava muito difícil de conseguir, o preço estava muito alto, mas com persistência a gente acha. Aqui você pode ver algumas das drusas que vão estar lá. E olha, dá uma olhadinha, porque tem cada coisa fantástica, cada coisa de energia altíssima. E tudo pecinha pequenininha, pecinha de preço baratinho, mas com muita, muita energia. E vocês sabem, as primeiras peças acabam logo. Se estiver vendo esse vídeo aqui, já dá uma clicadinha aqui, vem visitar, vem dar uma olhadinha, vê se acha aquela que tem energia bacana que você está precisando. E, para ficar mais bacana, 25% de desconto nesse lotinho nos primeiros dias aqui. Se estiver vendo esse vídeo, o desconto está valendo. E também frete grátis acima de R$199. Gente, dá uma olhadinha, vocês vão se arrepender. Tem peças lindas, fantásticas, cheias de energia para a sua casa e para você. Um abraço.